Fala galera, beleza? Japa Tricolor aqui pro canal Japa Tricolor pra trazer esse pós-jogo São Paulo que ganha do Cruzeiro de 1x0 e se mantém na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. Curta, comenta, compartilha, se inscreva aqui no canal do Japa Tricolor diretamente do Japão, aonde o São Paulo é campeão, beleza? O que eu vou falar nesse vídeo pra você hoje? Hoje eu vou analisar o jogo do São Paulo, como o São Paulo se comportou contra o Cruzeiro, vou falar da joia que pode estar de saída do São Paulo Sim, vou falar do Zubildia e também vou falar de um esquema que o São Paulo tem que investigar aí, bacana? O São Paulo tem que investigar sim, porque há um esquema aí violento contra o São Paulo, mas eu vou falar tudo isso aí pra você depois da vinheta, bacana? Tamo junto! Tudo sobre o São Paulo Futebol Clube, informações, debates, mercado da bola, direto de Yokohama Japa Tricolor, aqui é São Paulo! Bom galera, então vamos falar então desse pós-jogo aqui, o São Paulo que ganha de 1x0 do Cruzeiro, São Paulo que faz uma boa partida com um time completamente reserva, então o que eu quero falar pra você logo de cara? Vou falar pra você da escalação do time, trouxe até aqui a escalação do São Paulo, então eu queria analisar com você a escalação do São Paulo, olha só, tá na tela aí pra vocês, tá bom? A escalação que o São Paulo fez contra o Cruzeiro e também contra o Atlético Mineiro, então contra o Atlético Mineiro aí na escalação do lado direito, na tela pra vocês, por exemplo a equipe teoricamente titular aí, Rafael, Arboleda, Wellington, Lucas, Caleri, Luciano, Rafinha, Luiz Gustavo, o Lisieiro, o Wellington Rato e o Alan Franco. Essa equipe, né, que jogou contra o Atlético Mineiro, foi a equipe considerada aí lenta, morta, que não jogou nada, e o Zubildia surpreendeu com essa equipe que jogou contra o Cruzeiro aí, ganhando de 1x0, Jandrei, Igor Vinicius, o Santiago Longo, o Michel Araújo na ala esquerda, o André Silva, Marcos Antônio que jogou muita bola, o Juan Trisoldi que foi o estreante, inclusive tá na foto aí, o Ferraresi, o Eric que também joga muita bola, Sabino e o próprio William, que é o William Gomes. O que eu quero mostrar pra vocês? Vocês viram que o São Paulo, né, nessas escalações, vocês viram como o São Paulo teve mais velocidade, o São Paulo jogou com o Igor Vinicius, acho que eu não falei do Igor Vinicius também aqui, como o São Paulo tem velocidade pela esquerda, pela direita, jogando com o Igor Vinicius, o São Paulo teve mais mobilidade no meio campo com o Marcos Antônio, que o senhor Zubildia não gosta dele, como o São Paulo jogou muita bola, então essa escalação reserva, e eu confesso pra você, eu também critiquei o Zubildia quando eu vi a escalação, porém, ele surpreendeu, e aí acabou ganhando o jogo de 1x0, o André Silva na frente, mais móvel, mais pivô, o Caleri ultimamente tá mal pra caramba, só reclama, falta jogar bola o Caleri, mas enfim, o São Paulo que não teve o Lucas, e aí o São Paulo faz 1x0, e aí eu quero falar pra você da arbitragem, que anula o primeiro gol do William Gomes, um golaço, num contra-ataque, tá a imagem pra você, tá na tela aí, né, a mesma imagem do VAR, isso aqui é impedimento? Isso não é impedimento nem aqui, nem na China, em nenhum lugar, mas contra o São Paulo, e a arbitragem horrorosa do senhor Wilton Pereira, horrorosa, mais uma vez meteu a mão contra o São Paulo, mesma linha, uma coisa milimétrica, mas aí o VAR vai lá e anula, e não tem checagem, ele não checa, simplesmente os caras anulam, vai lá e acabou, contra o São Paulo, mas mesmo assim o São Paulo faz um bom jogo, é melhor que o Cruzeiro, era pra ter ganhado demais, mesmo com esse gol do Igor, do William Gomes, era pro São Paulo ter ganhado, mas São Paulo foi superior ao Cruzeiro, com o time reserva, e o Cruzeiro com seu time teoricamente titular, que era o que eles tinham de melhor. Agora, por que que certos jogadores não jogam? Qual é a birra que o senhor Zubeldia tem com o Eric? O Eric joga bem, já deu assistência de novo, já tinha feito gol contra o Vitória, olha o São Paulo mais rápido, mais dinâmico, não aquela lentidão com o Luciano, com os outros jogadores, o Jamal estreou, né, um pouco apagado e tal, mas o Santiago Longo, muito bom jogador, primeiro volante de marcação, joga em cima, marca, Marcos Antônio, muito dinâmico, toque sai, toque sai, bom jogador, Renan Trissodi, bom na zaga, o Renan, o Juan, eu sempre falo Renan, gente, me perdoe, tá? É Juan Trissodi, não é Renan, toda vez eu falo Renan, mas é Juan. O Juan Trissodi não perdeu nenhuma bola, nem por cima, nem por baixo. O Jandrei, melhor que o Rafael na saída de bola. Então, Zubeldia, o senhor tem que dar uma mudada aí. Se quiser classificar contra o Botafogo, tem que ser um time mais rápido, tem que colocar o William Gomes para jogar, porque esse moleque é bola e está no momento, está pedindo passagem. Então, deixa nos comentários aqui embaixo que eu quero saber o que você achou aí dessa partida do São Paulo e o Cruzeiro, São Paulo que fez 1x0. E eu quero colocar aqui na tela, aqui também, para dividir com você, esse lance aqui, que mais uma vez, perdão, mais uma vez meter a mão no São Paulo. Se isso aqui que está na tela, que não é pênalti, eu vi vídeo de react de torcedor do Cruzeiro falando que o juiz ia dar o pênalti, porque eles também viram essa imagem. E aí não tem checagem no VAR. Aí o VAR não checa. É pênalti. E por que que no título e na capa aí está escrito aí? Tem que investigar, tem que investigar, porque é tudo contra o São Paulo. O que o São Paulo fez contra o Cruzeiro deveria ter feito antes. Deveria fazer o que fez com o Cruzeiro antes, jogar a bola e esquecer da arbitragem. Para você ver que o São Paulo, mesmo sofrendo o gol mal anulado, o pênalti não marcado, o São Paulo jogou bola e ganhou. É isso que falta para o São Paulo, porque bastidor, o seu presidente conseguiu perder o pouquinho. Por que que é só ficar lá na Globo, com a namoradinha, fazendo média na CBF, enquanto os caras metem a mão no São Paulo toda rodada? Então deixa os comentários aqui embaixo. Eu acho que deveria ter um esquema, uma investigação, talvez até ir para uma justiça comum, não sei. Mas eu acho que deveria ser investigado esse negócio toda rodada o São Paulo ser prejudicado na arbitragem. Todo o jogo, a arbitragem mete a mão no São Paulo e a gente sabe que não vai acontecer nada. Então deixa os comentários aqui embaixo que eu gostaria de saber de você também, se você concorda com isso. Bacana? E ó, deixa eu colocar aqui na tela aqui, tá bom? Os destaques do jogo, que eu queria saber de você. Olha, vou colocar aqui na tela aqui, esse cara aqui. Santiago Longo jogou muita bola, né? Na marcação, eu queria saber de você o que você achou da estreia do Santiago Longo. Achei que foi muito bem, marcou muito bem, estava em cima. Lógico que falta um pouco de ritmo, às vezes perdeu uma bola ou outra, mas no geral, para mim foi muito bem. E queria saber de você, o que você acha desse camarada aqui, o William Gomes, infernizou a vida do Cruzeiro, fez o gol que a arbitragem anulou, depois roubou uma bola do Cássio e driblou, e foi para cima e finalizou. Apenas 18 anos, moleque de personalidade, e eu vou falar para vocês. Zubildia, se você quiser classificar o São Paulo na Libertadores, coloca o William Gomes. E digo mais, com esse futebol que ele está jogando, ele não fica mais um ano no São Paulo, e pode sim estar de saída do São Paulo. Já teve até algumas páginas comentando de uma sondagem no Porto, que poderia estar de olho no jogador. Então, eu gostaria de saber de você. Tem que ser titular? E se continuar jogando bola assim, os clubes europeus vão vir babando em cima do jogador, que pode sair até no fim do ano. Se jogar essa bola que está jogando, se continuar até o fim da temporada, pode ir embora até mesmo no fim da temporada o William Gomes, que acaba de renovar o contrato com o São Paulo. E aí, para terminar aqui o vídeo, eu queria falar para você, deixa nos comentários aí embaixo, que eu quero saber o que você está achando do trabalho do Zubildia no São Paulo. Beleza? Então curta, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal do Japa Tricolor, para você ter as informações do São Paulo sempre. Um abraço para o meu amigo Fusarca Tricolor. Tamo junto! Valeu! Até mais!